Dada a proposição, se Daniela pratica natação ou ensaia no coral, então, olha, apareceram dois, é quarta-feira e não é feriado. Sua negação pode ser, ele quer saber da negação disso, gente. Meu Deus, como é que eu vou fazer a negação disso? Nesse momento, você deve estar pensando assim, meu Deus, Renato, tem sentão, tem ou, tem e. Galera, vamos combinar uma parada? Toda vez que falar negação e tiver o sentão, independente se tem ou ou tem e, é a regra dele que você vai usar. E qual é a regra da negação do sentão? Deixa eu sair aqui para a gente brincar. Quando você for negar o sentão, negação do sentão, vou botar aqui embaixo para você, tá bom? Negação do sentão. Quando você for negar o sentão, você vai lembrar do mané. Mas, Renato, o que é mané? Mané é mantém e nega, tá bom? Você mantém a primeira parte e nega a segunda. Só que, um grande diferencial, galera, já vai na maldade. Toda vez que você for negar o sentão, ele vira e. Repete em casa comigo. Toda vez que eu for negar o sentão, ele vira e. Então, essa negação do sentão vai virar e. Então, a primeira coisa que você vai ficar ligado aqui é que o sentão, ele vaza e entra o e. E aí, você usa o mané. O que é o mané? Mantém. A da frente, você mantém o que está escrito e a de trás, você nega. Mantém o que está escrito. Daniela, pratica natação ou ensaia no coral? A primeira frase aqui na letra A. Daniela, pratica natação ou ensaia no coral? Opa, está certinho. E. Ó, mudou para o e. O sê então sai e entra o e. Agora, ele tem que negar a parte de trás. A parte de trás está escrito é quarta-feira e não é feriado. Como é que a gente nega isso? É quarta-feira e não é feriado. Como é que a gente nega isso? Fica. Não é quarta-feira ou aqui está não é feriado. Fica. É feriado. Opa. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra A. Está certíssimo. Ele trocou para o e e usou o mané. Correto? Então, resposta correta dessa questão. 67, né? Eu peguei justamente da prova. 67, não lembro qual o número da prova. Qual o tipo de prova, mas foi da 67. Letra A. Marco V da vitória. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio para passar no concurso ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tente tirar dúvidas. Abaixo de cada aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são um diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e para cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.